Acontece na cidade, a gente mostra na TV. Onde está você, Luiz Fortes? Amadeu, eu estou na Zona Sul, no Conjunto e Paz. O quadro Acontece na Cidade volta até o seu bairro, atendendo do seu pedido, a sua reclamação, porque nós somos da TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital. E o quadro faz questão de atender esse chamamento, o chamamento do povo. E por que o povo chamou o quadro Acontece na Cidade dessa vez? Eu estou aqui fazendo essa matéria quase sem conseguir respirar por causa do mau cheiro. Aqui existe um imenso lixão. Mostra aqui, Mardone, um imenso lixão que a Prefeitura vem fazer a limpeza de 15 em 15 dias. Mas o problema não é a falta de limpeza por parte da Prefeitura. Porque como eu acabei de falar, a limpeza existe de 15 em 15 dias. Mas a reclamação dos moradores é porque moradores de outros bairros vêm até aqui para depositar lixo nesse local. Mas o problema não é só esse. Existe também uma galeria a céu aberto, que há muito tempo os moradores tentam resolver esse problema. Que pessoas já morreram à noite por causa da escuridão, bandidos ficam escondidos aqui. Eu vou conversar com os moradores agora para que eles possam falar e pedir às autoridades providência para esse problema. E o Anchieta foi quem foi até a TV Cidade Verde para chamar o quadro Acontece na Cidade aqui no bairro porque você não aguenta mais viver dessa maneira, não é, Pedro? Luiz, é o seguinte, esse conjunto aqui é um dos conjuntos mais velhos de Terezinha, mas é abandonado. Então você viu aqui como é que é o negócio. Aqui já mataram gente, dois lugares aqui. E aqui é o foco da Dengue, de imaginais. Então vamos pontuar aqui, o que que acontece? A falta de iluminação pública existe também aqui? Existe, existe. Aí vem a questão do lixo que está aqui. A reclamação não é só para a Prefeitura, e sim também para os moradores de outros bairros que vêm e jogam lixo aí. Jogam lixo aqui, é. E aí, um dos principais problemas é essa galeria aqui atrás. É, nós queremos uma galeria aqui que passe outra rua aqui também, né, para juntar com essa daqui, né, e fazer alguma coisa nesse lugar limpo aí, fazer o mercado, ou fazer uma... qualquer outra coisa, né. E a senhora estava explicando que antes da gente chegar aqui, antes da nossa equipe de reportagem chegar, a senhora tinha matado uma cobra, né? Ah, mas tem duas cobras já. Uma foi hoje dentro do muro. Se eu soubesse, eu não tinha... o jogador da cobra no muro tinha deixado para mostrar a você. E outro foi lá dentro de casa. E aqui ninguém consegue suportar mais a questão da Muriçoca à noite, né? É, a Muriçoca tem demais. Então, eu estou com o neto picado da dengue. Então, tá aí, esse é um problema que acontece aqui na Zona Sul. Você também está passando por qualquer tipo de problema no seu bairro, na sua rua, ligue para a TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital, porque você sabe, se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde. Amadeu.